Olá seja muito bem vindo a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar dessa raça que todos querem ter em casa devido a facilidade dele ser treinado. O pastor alemão sem dúvida é uma da raça mais procurada para se comprar sua aparência elegante favorece para esse número, além disso suas características que a propósito estarão descrita nesse vídeo também influenciam fortemente para esse número por ser um cão bastante inteligente e obediente ele também é um cão que está bem mais favorável ao adestamento, além disso é veloz e bastante esperto o que também contribui bastante com a tarefa de proteção. Apesar de ser possível treinar qualquer pastor alemão esses cães são muito fortes quando adultos, caso você comece com um filhote você terá a oportunidade de mudar sua personalidade e desenvolver o relacionamento mais cedo e para fazer isso clique aqui no link abaixo desse vídeo que você vai aprender como treinar o seu cão em apenas 10 dias dentro de casa. Tenho certeza que você vai gostar bastante do vídeo então se gostou do vídeo, dê um like, qualquer dúvida deixe um comentário aqui abaixo e se inscreva no canal para estar sempre se atualizando sobre o seu cãozinho. Então é isso aí, obrigado e até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto